Música Encontrar um alguém que me para sorrir Não quero mais você, a mentira de sorrir Agora pode ir Quero ver teu tanto rolar Quando eu dizer bye bye Você só me deu desprezo e dor Quando eu te dei a paz Estou livre de você Nunca mais me para sofrer Estou livre de você Nunca mais me para sofrer Lembro quando eu te envolvi Na hora eu desejei Ter todo o seu beijo só pra mim Perdei Desfansar o meu olhar Só pra você não notar O quanto que eu estava fiz Quando eu tive que sair com outra pessoa Meu coração Quase parou naquela hora Não adianta mais você insistir Bater na porta Bater na porta eu não vou mais te ouvir Tente me entender Não quero mais você Estou livre de você Estou livre de você Estou livre de você Nunca mais me para sofrer Eu vou mais me para sofrer O dia vai A noite vem, estou sozinho e você sem ninguém Tá tão difícil de entender, tá tão difícil imaginar Que te perdi para sempre, não vai mais voltar Tá tão difícil de entender, tá tão difícil imaginar Que te perdi para sempre, não vai mais voltar